A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso voltar ao céu noturno. Como? Mas isso terá um custo. E não posso fazer isso sozinho. Steven, quando os deuses me aprisionarem, peço ao Mark que me liberte. Faça o que eu faço. Assim? Ai, caramba! Que loucura é essa? Aqui! E aí Quando o íisse Esta é a noite. É surpreendentemente doloroso. Está funcionando. Está funcionando. Que bom. Que bom.